Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o regime do residente não habitual tem sido um importante instrumento para a fixação de novos residentes, nomeadamente dos pensionistas estrangeiros, mas igualmente de profissionais qualificados em áreas de elevado grau de especialização e valor acrescentado. Portugal necessita de atratividade, também em termos fiscais, logo agora que o turismo e a captação de investimento externo são prioridades. Se nos queremos afirmar como um destino apetecível para quem vier por bem, não se justifica acabar com estímulos, tanto mais quanto restringidos ao seu caráter específico. Revela-se igualmente atrativo para os nossos imigrantes, que recebem pensões dos países onde trabalharam. E é uma forma de incentivar o seu regresso, terminada uma vida inteira de sacrifício, tão longe. Valorizamos o quanto contribuem para o desenvolvimento do país, como um todo, mas especialmente e com impacto significativo nas regiões do interior, quando da coesão territorial se faz um desígnio nacional. Assim, pelo dito e pelo que mais se diria, o PSD não pode estar de acordo com qualquer proposta que vá no sentido de eliminar o regime do residente não habitual. nadenado. Um abraço e ponho que vá no mundo se acompanhar com o seu cara todo.